Olá pessoal, sexta-feira e mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos atualizar os assuntos sobre Foz, Paraguai e fronteira no geral. Primeiro nós vamos mostrar que o turismo segue parado sem as férias de julho. Logo em seguida que a doanda do Paraguai atualiza a passagem dos caminhões pequenos para o lado brasileiro. E depois que a ponte da integração recebe uma peça de 60 toneladas, um monstro, e finalizamos com a informação sobre um comitê que entrega documento para a reabertura da fronteira entre o Brasil e o Paraguai. Mas tudo isso somente depois da vinheta do canal. Fica aí! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Este é o Multicanal Mundo Paraguai. Para você que não me conhece, meu nome é Sérgio e aqui eu trago sempre as melhores informações sobre o Paraguai, Argentina e Foz do Iguaçu. Mas antes de tudo, vai deixando aquela moral, aquele like, aquele joinha, se inscreve aqui embaixo no canal e ative aquele sininho para você receber as notificações dos novos vídeos que eu coloco no ar para vocês. Primeiro, eu vou mostrar ali que o turismo segue parado sem as férias de julho. Pois é, a pandemia do Covid-19 impediu que as famílias se programassem para viajar. Os créditos são da RPC TV, afiliada da Globo, aqui no Paraná. Filas, ruas movimentadas, pontos turísticos lotados, hotéis com lotação máxima. Foz do Iguaçu estava assim nas férias de julho do ano passado. Tempos que ficaram na memória. Em julho do ano passado, eu estava nesse mesmo friozinho, lá no trenzinho da Catarata Argentina, indo até a garganta do diabo. Você vê a diferença. Hoje eu vim imaginando bem isso mesmo. Acompanhando meus passageiros, a hora da Alemanha, a hora da Itália, a hora da Inglaterra e por aí vai. O mês de julho é considerado o melhor período para o setor de turismo. Eu acho que é uma das partes mais movimentadas do ano, né? O mês de julho, porque é férias, é turismo, é o turismo nacional, internacional, né? Para nós, eu acho que é melhor que o final do ano ainda. Famílias inteiras aproveitavam as férias para descansar na terra das cataratas. Em julho do ano passado, o Parque Nacional do Iguaçu recebeu mais de 220 mil turistas de várias partes do mundo. Agora está assim. O silêncio é o único visitante por aqui. Ponte Internacional da Fraternidade, o caminho leva até a Argentina. Mas para a gente ter uma ideia, em julho do ano passado, a fila para entrar no país vizinho chegava até aqui, no lado brasileiro. Não mais. O cenário já está completamente diferente com a fronteira fechada. Inclusive, no meio do caminho foi colocada uma grade, justamente para evitar a circulação de pessoas. Dá só uma olhada como estava a fila no ano passado. Até o guia tem vontade de desistir. A barreira na ponte foi montada pelo governo argentino. São mais de 100 dias assim. E não tem previsão de reabertura. Tudo para conter o avanço do novo coronavírus. E dá saudade da fila, né? Experiências culinárias fazem parte do passeio. Mas a realidade deste ano é bem diferente. Sempre falo que não existe turismo sem gastronomia. Então, julho para nós representa o melhor mês do ano. E agora nós estamos com esse julho do Covid aí, que é bem triste a nossa realidade. Posso dizer que é o nosso luto. Em Foz do Iguaçu, são mais de 30 mil leitos de hospedagem. Opções que chegavam a estar 100% ocupadas nessa época do ano. Quem não se planejava, corria o risco de não conseguir um lugar para ficar. Esse mês de julho, eu garanto para você que ia acontecer como nos anos 80. As pessoas ficavam dormindo dentro de carros, nos estacionamentos dos hotéis, dos restaurantes. Sem falar em Santa Terezinha, em Medianeira, onde eles ficavam hospedados, até Cascavel. Mas hoje, a única fila por aqui é essa. Trabalhadores do setor do turismo recebendo uma outra visitante. A solidariedade. 562 profissionais receberam um cartão com 150 reais. O dinheiro foi levantado durante um show solidário na usina de Itaipu. Cada um sabe exatamente o que fazer com o dinheiro. Com certeza, supermercado, né? Eu vou comprar fralda para as crianças, comprar bolacha, comprar as coisas, para pelo menos o básico não faltar, né? Estava precisando. Estava precisando. Não só eu, um monte de colega aí que estão em uma situação, não só guia, também motorista, né? Pessoal autônomo, né? Que infelizmente não contava com a baixa temporada tão grande igual essa daqui, né? A doana do Paraguai autoriza passagem de caminhões pequenos. Tem novidade em relação aí à passagem desses caminhões aí por causa do protesto de ontem ali na fronteira, tá? Essa mudança pode afetar o comércio de Foz do Iguaçu no sentido positivo, tá? Veja aí na reportagem do pessoal da TV Tarabá, afiliada da Band aqui no Paraná. A autorização para que pequenos transportadores paraguaios possam importar produtos oriundos do Brasil vai beneficiar o comércio de Foz do Iguaçu, principalmente os setores ligados à construção civil. A doana do Paraguai, depois de intensos protestos dos transportadores de Cidade do Leste, autorizou de maneira temporária o ingresso no país de mercadorias sob o regime aduaneiro simplificado. Com isso, os trabalhadores encerraram o bloqueio da Ponte Internacional da Amizade, que liga Brasil ao Paraguai, Foz do Iguaçu à Cidade do Leste, e voltaram a permitir ainda na quarta-feira, dia 15, a passagem de caminhões de grande porte, únicos com autorização para entrar e sair com cargas do Paraguai. O presidente da Associação de Cargas Internacionais de Cidade do Leste, no Paraguai, disse que a autorização não era bem o que esperavam com o protesto, mas se disse satisfeito porque, ao menos, voltarão a operar depois de mais de 90 dias parados, segundo um portal de notícias paraguaio. De Foz do Iguaçu, da Tríplice Fronteira, Júnior Rocha. Agora veja aí que situação curiosa, né? A Ponte da Integração recebe peça aí de 60 toneladas, tá? Chegou ontem em Foz do Iguaçu as maiores peças utilizadas na obra da nova Ponte da Integração. A segunda peça também já está a caminho. Veja agora como está o andamento dessa obra tão importante ali para a fronteira, tá? Que vai ligar ali Brasil e Paraguai por uma nova opção, tá? Mais uma excelente produção aí do pessoal da TV Tarobá, afiliado da Band, aqui no Paraná. O canteiro de obras da Ponte Internacional da Integração, que vai ligar Brasil ao Paraguai pela segunda vez, e que está em construção sobre o rio Paraná entre Foz do Iguaçu e Presidente Franco, em Alto Paraná, recebeu a primeira de duas das maiores peças da estrutura, chamadas de Vigas Longarina. A segunda peça pode chegar já nos próximos dias. As peças têm 20 metros de comprimento e 60 toneladas cada uma. Elas foram fabricadas em uma empresa, localizada em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Uma delas está guardada em um local que a imprensa não pode chegar perto, por uma questão de segurança. Foram concluídos 26% da construção da segunda ponte, considerando as frentes nas margens brasileira e também paraguaia. No momento, a obra emprega quase 470 trabalhadores. No Brasil, o trabalho começou antes e está um pouco mais adiantado. Porém, no geral, a execução está dentro do cronograma. A previsão é que a ponte esteja pronta em meados de 2022. A futura Ponte Internacional terá 760 metros de comprimento e será do tipo estalhada, com vão livre de 470 metros. Contará com pista de 3,7 metros de largura em cada faixa, acostamento de 3 metros e calçada de 1 metro e 70 centímetros. A obra está sendo custeada pela Itaipu do lado brasileiro. Está prevista também a construção da Perimetral Leste, que vai ligar a segunda ponte até a BR-277. E para finalizar, vou mostrar que um comitê entrega documento para a reabertura da fronteira entre o Brasil e o Paraguai. Ainda sobre o fechamento da fronteira, um comitê formado por pessoas da cidade de Foz do Sul e da cidade do Oeste entregou um relatório destinado aos governos do Brasil e do Paraguai apresentando a necessidade de reabertura da Ponte Internacional da Amizade. O objetivo é sensibilizar os dois governos sobre a importância para a sobrevivência da região onde estão localizadas as duas cidades irmãs, que dependem dos mesmos turistas que vêm à Foz do Iguaçu e depois para a cidade do Oeste, no Paraguai. No entanto, várias reuniões por videoconferência foram realizadas desde abril até o mês de julho, quando o relatório foi finalizado e entregue. A Ponte Internacional da Amizade está fechada desde o mês de março. Agora, com esse documento em mãos, vai depender dos governos do Brasil e do Paraguai essa possível reabertura, incluindo todas as normas sanitárias. Obviamente, lembramos que aqui no canal já mostramos um vídeo. Dá uma olhada nesse card aqui em cima, que o governo brasileiro prorrogou no mês passado o fechamento das fronteiras até o dia 30 de julho, pessoal. Assim que tiver novidade e sair no Diário Oficial da União, nós aqui do Multicanal vamos manter você informado. Muito bem, essas foram as informações de sexta-feira e da fronteira. Muito obrigado por ficar comigo até agora. Espero que tenham gostado. Vai deixando aquela moral, aquele super like para a gente aí. Se inscreve aqui embaixo no canal e ative ali, pessoal, aquele pequeno sininho ali para você receber as notificações dos vídeos, tá? Escreva também um comentário aqui embaixo sobre esse vídeo, qual o seu estado e sua cidade. Isso me ajuda muito aí para ranquear os vídeos no YouTube, tá? E se você gosta do nosso trabalho, compartilhe já esse vídeo aí nas suas mídias sociais, nos apresentando aí para os seus amigos e parentes, tá? Quero mostrar para eles também sobre compras, lojas, informações, hotelaria, turismo e gastronomia ali na fronteira. Não custa nada para vocês, tá, pessoal? Também não deixe de se inscrever no meu outro canal, o Multicanal Tutoriais e acessar o meu site, multicanalmundoparaguai.com para compra de produtos. Se você está pensando aí em comprar uma geladeira, uma TV, um fogão, um colchão, eletrodoméstico, celular, enfim, qualquer coisa, eu vou mostrar uma opção na tela da nossa loja virtual dentro da Magazine Luiza, pessoal. Lembra aí de nós, porque comprando através do nosso parceiro também estará ajudando aqui o Serjão aqui na sua compra, tá? Os links estão todos na descrição desse vídeo. Agora, vou dar aquela puxadinha de orelha em vocês, tá? Sobre o meu último vídeo aí de colapso de compras no Paraguai. Galera, esse vídeo aí, ele viralizou ali, tem 120 mil visualizações e nos rendeu somente 1.600 inscritos. Galera, se pelo menos 50% aí desse vídeo aí, 60 mil pessoas se inscrevessem no canal, nós já estaríamos lá em cima. Mas, infelizmente, só aí 5, 6% aí se inscreveram no nosso canal. Então, puxadinha de orelha do Serjão, espero vocês aí no próximo vídeo aí que vocês se inscrevam. Beleza, pessoal? Forte abraço aí, fiquem com Deus, desculpe o cochão de orelha e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho